Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a missa foi às oito e meia da manhã. A matriz ficou lotada para a celebração presidida por Padre Marcos Tonial. Depois da missa, os fiéis saíram em procissão pelas ruas do bairro, levando no ostensório a hóstia consagrada, Cristo vivo para os católicos. Foram várias paradas na procissão para orações diante das casas preparadas para receber a visita do Corpo de Deus. Hoje, ao celebrarmos o Corpus Christi, nós celebramos o Corpo de Cristo, essa disposição que a igreja teve de levar o Corpo de Cristo pelas ruas das nossas cidades. É algo tão importante porque esse gesto de colocar o corpo, tirar de dentro do sacrário e colocá-lo na rua, junto com o povo, é o Cristo que está com o povo. É algo tão importante porque esse é o Cristo que está com o povo, é o Cristo que está com o povo.